Foi mais um vídeo, então, da Prima Milena! Olha só! Olá, boa tarde! Falar do Caio Capato é muito fácil. O Caio, ele é o primeiro filho da minha prima Cláudia. E desde pequeno, ele foi muito amado, muito querido. E uma coisa que chamava muita atenção era o quanto ele gostava de futebol. Ele sabia o nome dos jogadores. Ele defendia o time de coração. Ele discutia com propriedade sobre futebol. E isso era de chamar a atenção mesmo. A minha conexão com o Caio aumentou quando nós começamos a desfilar em escola de samba, curtir os ensaios juntos e ter uma aproximação muito maior. O Caio, ele é muito especial. Ele tem uma luz própria. Ele tem uma conexão com as pessoas que é impressionante. Aonde o Caio chega, seja numa reunião de família, seja numa festa, O Caio, ele tem o poder, vamos dizer assim, de contagiar as pessoas com a sua energia. Puxa saca! Eu moro na cidade de Valinhos, então o meu contato com ele não é tão frequente. Mas eu tenho ele como uma pessoa que eu amo muito. Então eu fico feliz de ter sido convidada para dar um depoimento. E desejo para o Caio tudo de melhor sempre. Te amo! Pô, que legal, cara. A gente tem uma história legal assim mesmo. Ela é incrível. É uma pessoa... Ela falou de energia, cara, disparado assim. Se você perguntasse para qualquer pessoa da família, as pessoas iam dizer que a melhor energia, a pessoa mais forte, a pessoa mais lutadora é ela da família. E assim.